Bom dia, estou quase sem voz, mas hoje é dia do casamento civil, estamos todos chegando aqui no cartório, bonitinhos, arrumadinhos, todo mundo bonito, mais bonito, é isso aí pai. Música 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 Está ajeitando. O Francisco é de sua livre e espontânea vontade receber a Júlia como sua legítima esposa. Sim. Júlia é igualmente de sua livre e espontânea vontade receber o Francisco como seu legítimo esposo. Sim. De acordo com a vontade que ambos acabaram de afirmar perante mim e receberem-se por marido e mulher, eu, José Adir Luz, juiz de paz, em nome da lei, vos declaro graças a Deus. Música 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 Sem voz que é difícil, pós-casamento, cafezinho, chazinho pra moça que tá sem voz, pós-virtinho, sustância pra aguentar o resultado de tudo isso. Bom, nem mostrei meu look pra vocês, né, mas com essa voz horrível, que legal. Depois eu vou botar uma fotinho aqui, eu boto uma foto aqui do meu look pra vocês verem. Já tirei o sapato, porque eu não sou obrigada. E eu vou passar o dia com essa roupa mesmo, por enquanto. Tenho mais alguns compromissos do casamento, na verdade só compromissos do casamento. A tarde, agora a tarde, primeiro a gente vai sair pra almoçar todo mundo, né. Aí a uma e meia... Nossa, muito difícil, gente, que horror. A uma e meia tem o ensaio. Aí depois eu vou buscar um primo da Júlia pra gente ir na academia, que ele é fitness e tal. Daí ele quer ir na academia, daí como eu sou a encarregada da academia, eu vou buscar ele pra gente ir na academia. Não, buscar ele no hotel e a gente vai. Aí depois, a minha família de Recife vai tá aqui. Daí a gente vai tomar café com eles e tudo mais. E a família da Júlia vai tá no hotel. Aí a Júlia vai pra ir com a família dela. E o meu irmão vai ficar estudando, porque ele tem que fazer TCC. Coitado. E aí, é isso por enquanto. Depois eu volto, vou parar de falar um pouco pra ver se melhora um pouco a minha voz. Super bom! Ai, já vi presente! Aqui, ó. Ai, não precisa mais retirar da camicada agora? Não. Eba, ganhamos panelas. Deixa eu ver. O Jorge, igual aquela nossa seta. Nossa, aquele que eu comprei igual. É muito bom. É, a minha mãe também tem esse. Da Tramontina. É o Paris. Não é Paris, é Paris. Ó, Ju! O que é esse? O Jorge. O Jorge é a Cláudia. É. Vou abrir porque eu quero. Você comece, Amor. Olha, esse tem uma frigideira, panela, panela de arroz. É só assim, né? Isso. Ó, Ju. Ai, é muito legal. E elas são boas, tá? Porque tu testou lá na praia, tu já viu, né? Tem panela. Tem a panela de cabo. Pequenininha pra fazer lingau. Tem a frigideira também? Tem. Até aqui, ó. Frigideira pra dois e a leiteira. Tá o suficiente. Muito bom esse aqui. Eu comprei lá pra nós. Plástico bolha. Ai, amei. Meu Deus. Os créditos vão sobrar rodo? Bem, gente, tô chegando aqui no lugar onde vai ser a festa amanhã pra fazer um ensaio. Era pra estar os padrinhos, todo mundo. Mas, enfim, vai ser só eu de madrinha mesmo, os pais e os noivos. Porque a maioria então não chegou, a maioria não mora, a maioria não mora aqui, então a maioria não chegou, então ficou só eu de madrinha pra depois orientar os padrinhos também, ajudar as cerimonialistas na ordem das coisas e tal. Tipo, porque vai ter bastante, bastante. Mas tem um número considerável de padrinhos e ele vem tudo de fora. Então é isso. Agora vai ser um ensaio que os noivinhos e os pais e eu. Tchau, tchau. Aí saem os padrinhos. É só os padrinhos. É só os padrinhos. A madrinha fica. A última. Bom, gente, bom, do lado do lugar de festa, a gente alugou uma casa. Tipo, quando você faz festa aqui, você pode alugar pra se arrumar e tal. E tem um salão também que fica aqui, ó. Aí vem o pessoal do salão, você se arruma ali e a noiva se arruma na casa. E depois todo mundo dorme na casa, né? Daí os novos podem ou não dormir na casa também. Tem uma suíte e tudo mais. É uma casa bem bonita, olha. Gente, eu tô muito feliz. Eu botei um spray de própolis que a noiva indicou aqui, ó. Cara, ó, eu tô falando. Ah! Muito melhor que antes. Cara... Ó, dá até pra ir treinar. E estamos sem luz. Porque um trator da opera bateu no negócio de alta tensão. Estamos sem luz. E olha o noivo. Bom, gente, levei o... Ah, mas não, continua tocando, tava no fundo pro meu vídeo. Treinei, levei o primo da Julia pra treinar. A gente treinou, meninos superiores E agora a minha família Está aqui, Manuelinha E a prima está tocando Tocando pianinho Aqui pra nós É isso, né, gente Peguei essa menina no colo Isso faz você se sentir tão velha Tão velha, mas tudo bem Acontece Bom, meus queridos, chegamos aqui na casa Já está eu, a Júlia e o meu irmão Eu e os noivos A gente está agora Ligando os ar-condicionados de todos os lugares Que tem ar, porque tem uma sala Enorme, com o pé direito muito alto Que não tem ar-condicionado Só que está muito calor Aí a gente está tentando ligar os ars de todos os quartos Porque são, acho que, oito suítes aqui É uma casa gigante, sério E daí a gente está ligando o ar de todos os quartos Suar da sala de jogos E da salinha que tem no segundo andar De tudo, assim A gente está tentando ligar Pra ver se, tipo, pelo menos fica mais fresco aqui dentro, entendeu? Tipo, não precisa ficar gelado Mas pelo menos mais fresco Pra ficar mais gostoso de se arrumar aqui De ficar aqui e tal E... Eu acho que vai dar bom, assim Não vai ficar, tipo, mega geladinho Mas pelo menos pra ficar fresco Gente, vou dar uma mostradinha mais ou menos na casa Que a gente está Só pra vocês verem É... Aqui é um quarto Ó, tá A gente está... Eu estou no segundo andar, tá bom? Minha voz está péssima Enfim, estou no segundo andar Aqui tem um quarto Aqui é onde a noiva se arruma Ó, tem umas coisinhas aqui pra ela se arrumar Bonitinho Aí aqui tem, tipo, uma salinha E tem mais alguns quartos Tudo suíte Aí, nessa salinha Você vai andando, 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 andando Eu vou virar a câmera pra vocês verem Ó, aí aqui é a sala grande Tem essa escada Esse lustre lindo e tal Ó, aqui Aqui embaixo Ali É a cozinha Aí pra cá Tem mais alguns quartos Eu já vou levar vocês lá embaixo Pera aí Ó, aí aqui Cozinha Então eu falei Cozinha bonitinha Aí aqui Tem mais alguns suítes Tá? O banheiro Suíte Suíte E aqui É a suíte dos noivos, né? No caso Onde a noiva vai poder fazer Banho de banheira Nananã Aquelas coisas E aí Como eles não vão dormir aqui? Eles não vão dormir aqui, né? Se pegar um hotel pra dormir E amanhã eles já vão viajar Já vão pra Lua de Mel Eu vou ficar com esse quarto Porque eu sou a solterona do rolê, né? Então eu vou ficar com esse quarto Porque se não eu já ficar Ai, fica em você Fica não sei o que No fim o quarto ia ficar vazio Aí eu falei Não, então tá bom Eu fico com o quarto Aí eu vou vir pra cá Depois da festa eu vou dormir Aqui nesse quarto Bonito Com banheira e os caramba, né? Enfim Aí a casa tem uma área externa também Com campo de futebol Piscina Aqui no quarto dos noivos Tem tipo uma varandinha, ó Uma varandinha E o lugar da festa É aqui Depois desse muro ali É o lugar da festa Então fica muito de boas Pra se arrumar aqui e tudo Mas eu quero mostrar a área externa Do outro lado pra vocês Pera aí Ó, gente Aqui é a área externa Aí tem aqui as redes Lá é o lugar da festa Aqui tem piscina Pra cá Tem lugar pra você fazer churrasco Se quiser Ali o campo de futebol Que eu falei Aqui é a sala de jogos Eu acho que tá trancada essa porta Aqui tem um papel lá Não, tá aberto Ó a noite passando lá Ó, aqui é a sala de jogos Uma varinha de jogos também E assim Aqui cabe muita gente Tipo, dá pra trazer muita gente da família Porque não é daqui pra dormir aqui Só que a gente tem Esse lugar que você pega Uma festa Também tem convênio com o hotel Então a maior parte das nossas famílias Vai ficar nos hotéis, né? E também nas nossas casas Porque como a gente vai dormir aqui Eles podem ficar na nossa casa Não da Júlia Porque ela não é daqui Mas na minha E na minha avó, sim Posso cair da rede, né? Enfim E aí Acabou que vai ficar só 12 Só Só 12 12? 12 pessoas Acho que não vai dar nem 12 pessoas Acho que vai dar umas 8, 10 pessoas Pra ficar aqui nessa casa Só que tem lugar pra muito mais gente Porque são 8 quartos Com cama de casal Tem um quarto que tem 3 camas solteiras Tem um quarto família Então tipo, tem muito lugar aqui Muito lugar Dá pra ficar muita gente Sério É muito bom Só que é assim, né? Tipo, a gente prefere uma coisa mais calma Mais de boas Mas a galera que é da festa mesmo Tipo, já podia chamar o pessoal Pra vir almoçar aqui E fazer festa aqui já antes Então é muito bom Eu pretendo entrar nessa piscina Antes de começar a me arrumar Pra refrescar o corpo Porque tá muito calor Muito calor E o meu vestido vai me dar muito calor Tipo, muito, muito mesmo Então já tô pensando nisso Mas é assim Tamo de boas Aí daqui a pouco vai começar Os preparativos da noiva De massagem e tudo mais E a gente tem Ali no meio desse caminho de mato Tem um salão também Tipo, tem uma casinha Que é tipo um salão de beleza Daí as convidadas Se arrumam lá E a noiva se arruma aqui Na casa Tem um lugarzinho dela Que daí ali tem lavatório de cabelo Tem espelho Tem tudo pra Pra as convidadas se arrumarem Daí o pessoal do salão Vem e te arruma ali Bem completo o lugar É muito bom Ó, gente Agora a gente tá indo ver Eu tô com as mães Indo ver a decoração Ver como é que tá A organização Se tá tudo certo Aqui, ó É a casa Aqui é o salãozinho E aqui É o lugar da festa E detalhes da decoração Ah, meu Deus Tchau Tchau Então, ó Já estão maquiadas De cabelinho pronto É, a Júlia tá ali Tirando foto com a mama dela Com a mãe dela É, o que tá acontecendo Já são seis horas Só que começou a chover Às três horas da tarde E não Parou mais Tipo, não para, sabe A gente tá com esperança Que pare até às oito Que é o horário da cerimônia Porque é um lugar meio aberto Tem uma tenda Mas ele é meio aberto Então, tipo, pelo menos Se chover com o vento Aí já fica complicado Mas a gente espera Que pare de chover um pouco E aí agora Tô fazendo fotos Isso Vamos botar eles ali Vendo fotos Fala Qual que é a hashtag Que põe no casamento Não sei Acho que não tem Não faço ideia Não sei Então, gente Eu vou encerrar Esse vlog Segundo vlog Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal Deixar um comentário O próximo vlog Vai ser a cerimônia Toda bem bonita Com todas as imagens Decoração E tudo mais E mostrar Vou mostrar meu vestido Pra vocês Que agora vocês estão só Tendo uma ideia De como ele é Tá bom? Então um beijo E até o próximo E aí E aí E aí